Esse é um dos grandes motivos que fazem as pessoas ganharem peso de novo depois de terem emagrecido. Talvez já aconteceu com você, talvez já aconteceu com alguém que você conheça ou próximo a você. As pessoas elas emagrecem porque entram numa dieta, entram num processo que faz ela perder peso, às vezes até num processo de talvez reeducação alimentar, mas danado do ganho de peso ele volta pra assombrar a vida dessa pessoa. Muitas coisas influenciam nisso, mas eu acredito que o principal que faz isso acontecer para as pessoas e talvez esteja acontecendo pra você agora, seja o medo de falhar. Esse medo de falhar, ele é um medo que na verdade a gente deveria ser muito grato a ele, porque se não fosse por ele, a raça humana já teria sido extinta. Por que que eu falo isso? Lá atrás esse medo era extremamente proveitoso. Ele fazia com que a gente realmente conseguisse usar o nosso esforço, a nossa dedicação com coisas extremamente essenciais para a sobrevivência. Lá atrás, porque você tinha que ter certeza que se você se dedicasse a fazer alguma coisa, teria que dar certo. Ou a chance pra dar certo seria muito alta. Então você não desperdiçaria a sua energia à toa. Com isso, a sua chance de sobreviver era muito maior. Então, ao meu ver, isso ajudou muito lá atrás. E se você for estudar um pouco de antropologia também, você vai perceber que isso realmente de fato aconteceu. Só que vamos ser realmente sinceros hoje em dia. Nós estamos em 2020 e pare e pensa quanto que esse medo de falhar hoje pode ser benéfico na sua vida. Eu acredito que você não vai encontrar razões plausíveis pra realmente esse medo ser bom pra você hoje. Porque, na verdade, em pleno mundo em que a gente é cobrado de algumas formas, esse medo de falhar, na verdade, ele só atrapalha a gente. E no emagrecimento isso não vai ser diferente não. Porque pare e pensa. Quando você busca emagrecer, você está buscando realmente perder peso, talvez até na velocidade maior que você conseguir. Certo? E você quer ter uma certeza que você vai conseguir fazer aquilo. Então, você vai e busca uma dieta muito, sei lá, muito na moda, que você confie muito em alguma coisa. Então, você vai diretamente buscando ter um esforço efetivo pra não falhar. Só que pare e pensa. Muitas vezes quando você faz isso, você falha. Na verdade, talvez todas as vezes que você fez, você falhou. E toda vez que você falha, automaticamente esse resultado te faz acreditar com uma crença forte dentro da sua mente. Fazendo você acreditar literalmente que você, possivelmente, vai falhar outras vezes. Ou seja, cada vez que você vai buscar emagrecer, vai ficando mais difícil. Vai ficando mais complicado. E também você vai tendo cada vez mais preguiça, né? Menos mais desmotivação. Menos motivo pra você buscar emagrecer. E é aí que a gente começa a ter problemas. Esse medo de falhar, ele começa a te segurar. Ele começa literalmente a te prender. A te tornar escravo dele. Mas, quando você começa a pensar. Poxa, mas e se eu não tivesse medo de falhar? Mas e se eu fosse literalmente fazer aquilo que eu preciso fazer para não voltar a ganhar peso? E o meu convite nesse vídeo é exatamente esse pra você. Talvez até agora você tenha se esforçado fazendo aquilo que literalmente vai fazer você voltar a ganhar peso. Tudo que você fez, tudo que você se esforçou, tudo que você colocou suas fichas, as suas esperanças, foi literalmente em ações, em planos, que as chances para você voltar a ganhar peso eram altas. E que tipo de ação é essa? São ações que não mudam quem você é. São ações que você literalmente apenas segue um papel. Então, eu costumo dizer que, guarda essa frase, o medo de falhar faz com que as pessoas se torne mais fácil para elas, na verdade, depositar as suas fichas, ter mais esperança, colocar o seu voto de confiança em uma dieta do que nelas mesmas. Porque, novamente, por você falhar ou ver pessoas falhando, fica mais plausível para o seu inconsciente entender que, poxa, eu não posso confiar em mim mais, eu não consigo, toda vez eu ganho peso. Então, é muito mais fácil e coerente para o seu inconsciente colocar as fichas, colocar a sua confiança em um método. Em um método que foi moldado, montado, pensado exclusivamente para isso. Só que todo método leva você até onde você quer muitas vezes, só que ele não dá garantia nenhuma de você conseguir permanecer e manter aqui na sua vida. Por quê? É como se fosse um guia, guia turístico. Quando você vai viajar para algum lugar, você contrata um guia, esse guia te leva aonde você quer. Mas não quer dizer necessariamente, dependendo do lugar, obviamente, que se você estiver sem um guia, você vai conseguir chegar lá certinho, como ele te levou. Entende? A dieta funciona exatamente assim, ela te leva, mas quando ela chega lá, ela lava as mãos e fala agora por sua conta. E quando ela fala agora por sua conta, pensa comigo, como que você vai conseguir manter se você não mudou nada dentro de você e você apenas se manteve dedicado, disciplinado ou disciplinada fazendo aquilo que deveria ser feito. Disciplina não é mudança. Disciplina é algo que você pode criar, é algo que você pode se adaptar. Mas não necessariamente você consegue mantê-la pelo resto da sua vida. Principalmente quando essa disciplina, ela fere quem você é. Porque quem você é agora é o que está fazendo você ganhar peso, concorda? Você tem essa zona de conforto. E se você chega em um lugar totalmente diferente desse, choca com quem você é. Com quem você tem dentro de você, seus comportamentos, suas crenças, todos os seus confortos, seus prazeres, etc. Quando choca, é impossível você manter isso. Então a única forma de você manter isso é você mudando quem você é. Como que você muda quem você é? Mudando a forma como você pensa sobre os alimentos, mudando a forma como você se relaciona com eles, mudando todo o seu, digamos assim, todas as possibilidades suas de se relacionar com o alimento e coisas relacionadas direto ou indiretamente a alimentos. Quando você começa a mudar isso, você trabalha, o que é na minha visão, uma verdadeira reeducação alimentar. Você começa a focar em pontos que vão fazer total diferença para a sua perda de peso. Quando você consegue fazer isso, pensa só. Você não mais vai depender de uma dieta. E aí, o medo de você falhar, ele começa a perder força. Por quê? Você não tem ou passa a ter menos aquele medo de, mas se eu chegar lá, eu não vou conseguir manter. Se eu chegar lá, eu vou perder aquilo que eu consegui construir. Você começa a ter menos esse medo. Ou às vezes ele começa a não fazer mais sentido você ter ele dentro da sua mente. Por quê? Você não é mais a mesma pessoa. Você mudou, você se adaptou, você trabalhou, você, enfim, modelou aquele tipo novo de pessoa que você quer ser relacionado aos alimentos. Então, você conseguiu fazer uma verdadeira reeducação. Com uma verdadeira reeducação na sua vida, você não tem mais insegurança ou medo de falhar porque você não está mais dependendo. Você não está mais dependendo, literalmente, de dieta. Você está dependendo exclusivamente de você. E lembrando, quando a gente tem medo de falhar, o que acontece? A gente prefere, inconscientemente, colocar as nossas fichas em uma dieta, confiar mais em uma dieta do que em nós. Porque nós sabemos que nós não temos capacidade de manter aquilo depois. Entende? É tudo inconsciente isso, debaixo da cortina do seu consciente. Só que quando você começa a mudar quem você é, você passa a ver que não faz mais sentido você ter esse tipo de medo porque você não é mais aquele tipo de pessoa. Você tem uma relação, uma vida totalmente diferente relacionada aos seus atos, seus alimentos. E aí, consequentemente, se você emagrece, você consegue manter aquilo. Porque aquilo faz parte de você. Fez sentido esse vídeo pra você? Eu tenho certeza que você conhece e tem amigos ou amigas que têm medo de falhar. E por isso podem estar sofrendo com suas frustrações em tentar emagrecer. Peço, te peço apenas uma coisinha. Passe, compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Vamos ajudá-las também. Esse vídeo aqui eu não faço apenas aqui pra você que me acompanha, seja pelo Instagram, seja Facebook, seja YouTube. Não importa. Eu faço para chegar no maior número de pessoas possíveis e principalmente pessoas que estão precisando sacar, entender essas coisas pra começar a mudar as suas vidas. Então eu te peço, se fez sentido pra você, se te ajudou, compartilhe com aquela pessoa que você mais se importa e que com certeza vai ser ajudada por esse vídeo também. Não esquece de deixar aquele seu like que ajuda bastante também. E se você não se inscreveu ainda, não me segue nas redes sociais ou não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva, me siga que você vai sempre ter oportunidade de me vir aqui trazendo conteúdos como esse pra você. Muito obrigado, vejo você no próximo vídeo. Até lá.